Errei, o abraço da Raquel Ema, desse querido Brasil Vocês que já vem montado, as portas do céu se abriu Vocês não são nota 500, vocês são nota 1000 Errei, chama meu menino Essa é a minha primeira vez, estou andando com o mar de gaqueiro Estou nervoso com o mar de gado, eu estou junto com o desmantelo E estou vaqueiro, dá um grito